Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 22 de março, espere as folhas caírem. João 16, 21 vai nos dizer, Quando uma mulher está para dar à luz, sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais da aflição, porque fica alegre por ter posto um homem no mundo. Essa palavra mostra-nos que podemos acolher a dor e até mesmo abraçá-la, não pelo desejo de sofrer, mas por saber que algo novo pode nascer a partir dela. É como passarmos pelo outono, conduzidos pela esperança da primavera. O outono é realmente muito lindo, porém, é a estação onde as folhas caem e são levadas pelo vento, deixando a árvore nua. Embora saibamos que isso faz parte do ciclo, sabemos também que não é fácil. A renovação sempre impacta e desinstala tanto a natureza como também a nossa vida. De vez em quando, os ventos do outono nos alcançam e sopram forte, convidando-nos a abrir mão das folhas amareladas que estávamos insistindo em possuir. E isso dói. Ver as folhas coloridas espalhadas pelo chão pode ser bonito para alguns, mas é dolorido para a árvore, que até então tinha elas em seu domínio. Porém, a mudança é um processo necessário para continuar vivendo, e o outono é um bom exemplo disso. Tem gente que não gosta de ver as folhas caídas no chão e pega logo a vassoura. Mas, se ainda existem folhas nos galhos, não adianta varrer, pois mais folhas irão cair e o seu trabalho será em vão. Quando tentamos, a todo custo, livrar-nos das provas que a vida nos oferece, tornamos-nos agitados e, naturalmente, distanciamos-nos de Deus. Portanto, se você está passando pelo outono, tenha calma. Deixe o vento soprar e levar as folhas, já que não lhe pertencem. Chegará o tempo de novos brotos e você voltará a florescer. Portanto, coragem! Oremos. Senhor, eu não quero varrer as folhas que ainda estão caindo. Ensina-me a esperar o teu tempo, a viver cada estação da minha vida com disposição e amor. Me coloco agora em tuas mãos amorosas de Pai e me deixo conduzir por ti. Obrigada por me ensinar a viver o outono. Eu sei que a primavera virá e contigo eu hei de florescer de novo. Amém! Que mensagem linda nesse tempo tão propício, né? Iniciamos o outono. Então, vamos aprender com a mãe natureza, perfeita na criação. E nós somos criaturas, fazemos parte desta criação. Então, assim como a natureza vem nos ensinar a desapegar, vamos pedir a Deus esta graça, esta força de nos desapegarmos de tudo aquilo que nos prende, que fica a raiz nesta terra. Para que nós possamos, libertos, estar conectados com o alto, com as coisas do alto, porque é lá que é o nosso lugar. E é lá que vai ser a nossa florida. Como que a gente pode falar assim, né? Quando ela flore novamente. Lá será, no céu, para todo o sempre, o nosso fruto, o nosso florescer eterno. Deus te abençoe e que o seu dia seja muito feliz.